Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Santo do dia. Que nasceu em Santo Antônio do Rio das Mortes, distrito de São João del Rei, chegou a Baipendi, Minas Gerais. Acompanhado por sua mãe e por seu irmão, Teotônio, dentre as poucos pertences, trouxeram uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Em 1818, com apenas 10 anos de idade, a mãe de Inachica faleceu, deixando aos cuidados de Deus e da Virgem Maria as duas crianças. Francisca de Paula de Jesus, com 10 anos, e seu irmão, com então 12 anos. Ófãos de mãe, sozinhos no mundo, Francisca de Paula e Teotônio, cresceram sobre os cuidados e a proteção de Nossa Senhora, que, pouco a pouco, foi conquistando o coração de Inachica. Esta a chamava carinhosamente de Minha Senhora, que quer dizer Minha Senhora, e nada fazia sem primeiro consultá-la. Minha Senhora, Minha Senhora, soube administrar muito bem e fazer prosperar a herança espiritual que recebeu da mãe. Nunca se casou. Rejeitou com liberdade todas as propostas de casamento que lhes apareceram. Foi toda do Senhor. Tinha bom relacionamento com os pobres, ricos e com os mais necessitados. Atendia a todos os que a procuravam, sem discriminar ninguém. E para todos tinha uma palavra de conforto, um conselho, uma promessa de oração. Ainda muito jovem, era procurada para dar conselhos, fazer a oração e dar sugestões para pessoas que lidavam com negócios. Muitos não tomavam decisões sem primeiro consultá-la, e para tantas pessoas ela era considerada uma santa. Todavia, em resposta para quem quis saber quem ela realmente era, respondeu com tranquilidade. É porque eu rezo com fé. Sua fama de santidade foi se espalhando, de tal modo que pessoas de muito longe começaram a visitar Baipendi para conhecê-la, conversar com ela, falar-lhes de suas dores e necessidades, e, sobretudo, para pedir-lhe orações. A todos atendia com a mesma paciência e dedicação. Mas, nas sextas-feiras, não atendia a ninguém. Era o dia que lavava as próprias roupas e se dedicava mais à oração e à penitência. Isso porque sexta-feira é um dia que se recorda a paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação de todos nós. Às três horas da tarde, intensificava suas orações e mantinha uma particular veneração à Virgem da Conceição, com a qual tratava familiarmente como a uma amiga. Minha Chica era analfabeta, pois não aprendeu a ler nem escrever. Desejava somente ler escrituras sagradas, mas alguém as lia para ela e a fazia feliz. Compôs uma novena Nossa Senhora da Conceição e, em sua honra, construiu ao lado da sua casa uma igrejinha, onde venerava uma pequena imagem de Nossa Senhora da Conceição, que era de sua mãe, e diante da qual rezava piedosamente para todos aqueles que a ela se recomendavam. Essa imagem, ainda hoje, se encontra na sala da casinha onde ela viveu, sobre o altar da antiga capela. Em 1954, a igreja de Inha Chica foi confiada à Congregação das Irmãs Franciscanas do Senhor. Desde então, teve início, bem ao lado da igreja, uma obra de assistência social para crianças necessitadas, que vem sendo mantida por benfeitores devotos de Inha Chica. Hoje, a Associação Beneficiente Inha Chica acolhe mais de 150 crianças, entre meninas e meninos. A igrejinha de Inha Chica, depois de ter passado por algumas reformas, é hoje o Santuário Nossa Senhora da Conceição, que acolhe peregrinos de todo o Brasil e de diversas partes do mundo. Muitos fiéis que visitam o lugar pedem graças e oram com fé. Tantos voltam para agradecer e registrarem suas graças recebidas. Atualmente, no registro de graças do Santuário, podem-se ler aproximadamente 20 mil graças alcançadas por intercessão de Inha Chica. Inha Chica morreu no dia 14 de junho de 1895, estando com 87 anos de idade, mas foi sepultada somente no dia 18, no interior da capela por ela construída. As pessoas ali estiveram, sentiram exalar-se de seu corpo um misterioso perfume de rosas durante os quatro dias de seu velório. Tal perfume foi novamente sentido no dia 18 de junho de 1998, 103 anos depois, por autoridades eclesiásticas e por membros do tribunal eclesiástico, pela causa de beatificação de Inha Chica, e também pelos pedreiros por ocasião da exumação do seu corpo. Os restos mortais da venerável se encontram hoje no mesmo lugar, no interior do Santuário Nossa Senhora da Conceição em Baipendi, protegidos por uma urna de acrílico colocada no interior de uma outra de granito, onde são venerados pelos fiéis. A simplicidade de Inha Chica, a primeira negra e descendente de escravos beatificada no Brasil. A analfabeta não sabia nem ler nem escrever. Lia uma Bíblia para ela, mas cheia de uma sabedoria que dava conselhos e orientava. Sabedoria que vinha de Deus, a quem ela adorava, rezava e da Virgem Maria. De intimidade com Deus, quem és tu, Inha Chica, eu apenas rezo com fé. A minha senha, Nossa Senhora, não há empecilhos para a santidade. Basta um coração aberto, profundamente sintonizado com Deus, com a Virgem Maria e vivendo o Evangelho no dia a dia. Peçamos, por intercessão de Inha Chica, que Deus nos dê sempre conselhos, palavras de sabedoria e coragem para fazermos a sua vontade. Oração a Inha Chica Deus nosso Pai, vós revelais as riquezas do vosso reino aos pobres e simples. Assim agraciaste a bem-aventurada Francisca de Paula de Jesus, Inha Chica, com inúmeros dons, fé profunda, amor ao próximo e grande sabedoria. Amou a Igreja e manteve uma terna devoção à Imaculada Conceição. Por sua intercessão, concedei-nos a graça de que precisamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bem-aventurada Inha Chica, rogai por nós.